Pra vida ao Deus dará, convida este que vos saúda Quando tento eu mesmo cuidar Menino, é um Deus nos aguda Pra vida ao Deus dará, convida este que vos saúda Quando tento eu mesmo cuidar Menino, é um Deus nos aguda A poesia devia enquanto a gente bota a mão na massa Enquanto a gente assa o pão, vem a inspiração Vem cá, irmão, vem que a canção vai dar O ar da graça Graça suficiente que alegra a vida E a gente mostra os dentes num sorriso Graça que se extravasa em nossas mãos Se a gente enche a laje em mutirão Quando é preciso Porque preciso é justo ao necessário Nem forte, nem fraco, nem retardatário E nem antes do tempo Movimento de acróbata exato Se vida é por um triste, entrego Entrego ao Deus atento Ao Deus atento Pra ficar ao Deus dará Convida este que vos saúda Quando tento eu mesmo cuidar Minho é um Deus nos aguda Minho é um Deus nos aguda Minho é um Deus que美 Minho é um Deus que mais